O vice-ministro da Saúde Flávio Brandão considera Timor-Leste médico especialista para o medicamento e equipamento adequado. O vice-ministro da Saúde da Operacionalização no Hospital Flávio Brandão Quintané participa em a Conferência Internacional da Hulu com a cirurgia científica ROTEMA e investe em um serviço de cuidado e saúde cirúrgico que é seguro e acessível para o MAHOTO e Timor-Leste. A Conferência Internacional Flávio Brandão Hatete, Timor-Leste, é um médico especialista em qualidade, mas equipamento e hospital nacional, centro no posto saúde cirúrgico adequado. O dia Flávio tem o nome do governo a total atenção máxima para o assunto referência onde desenvolve o hospital DIA Clitânia e o futuro. O hospital ainda não tem confiança, o hospital ainda não tem problema, não tem problema. O hospital ainda não tem for certeza, não tem problema. Flavio Moschuso, líder de Sira, atutado o FIER para o Recurso Humano do Hospital Nacional, não é o que é o serviço para o metá-lo aqui. Então, se compara o TINAM, se tornou ao Saloprasão, se tornou uma mesa, não é? Há uma mesa, não é? A mesa da operação, não é? Mas agora, não, não é? Não é? Com a mesa de trabalho, então é uma mesa de cirurgia. a especialidade é suficiente para ter assistência de digno da Sira. Quase, isso é sem tal especialidade. E aí não precisamos de especialidade para o Baraclio. Não tem lá tudo, não tem plano estratégico, não é mesmo que não ia. Quando isso não é um bom número, mas isso é muito, 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 porque o desemprego é profissional, mas o desemprego é intelectual. Não é mesmo que não tenha. Além de vice-ministro da saúde, o executivo Sira e o Hospital Nacional Guido Valadares tutela direita para o Ministro da Saúde atuando o serviço Sira, mas que específico ir ao hospital. O médico especialista cirurgia timorão é muito, 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 muito. Equipa cobertura, Giamen.